Fala galera, começando aqui mais um vídeo e aí eu tô já há mais de um mês né sem postar vídeo Mas isso foi o que que aconteceu? Me roubaram e pra quem não sabe eu gravava os vídeos pelo celular Então como é que eu ia gravar o vídeo do canal sem o celular né? O Vine e o Vini, valeu aí vocês pra quem conhece, valeu aí, me ofereceram o celular deles pra mim gravar o vídeo Mas aí como, né, eu sou enrolado assim pra ir lá e pra pegar, aí eu não aceitei né? Ah tá, beleza, valeu aí vocês por ter me oferecido o celular, eu fico bem agradecido Mas a ocasião é que me roubaram E aí nesse vídeo eu vou contar como é que aconteceu Tá, era, a gente, eu ia postar o vídeo, que era o vídeo do show que a gente ia ir né? Queria tocar as bandas lá, era do Brian Dad Aí então eu iria fazer um, eu ia gravar o dele vlog, que nem o vídeo do Guru Rock que eu fiz né? Mas aí como na hora de gravar as bandas, o meu celular ele não é muito bom assim com áudio Aquele outro lá, com áudio pra mim gravar as cenas O áudio iria sair bem ruim, ia sair muito ruído então eu gravei o show com sei lá meus colegas né? Então tá, beleza, aí a gente chegou lá, eu tava gravando, ele falou que era o que eu ia ter postado ele Aí beleza, aí começou o show, a gente ficou lá, ia dar E aí, a gente saiu de lá né? A gente tinha acabado, aí então a gente foi lanchar né? E já era tarde, tinha acabado o show bem tarde já A gente foi lá, lanchou, aí a gente foi, foi lanchar, a gente lanchou lá Aí o que a gente fez, a gente iria ficar mais tempo lá né? A gente tava num clima né? Meio negoçado Agora a gente ia pra casa, só que a gente queria ficar mais ali curtir um pouco Então o que a gente fez, eu e mais os outros estavam lá Aí a gente foi lá pro motor, que aí sei lá, a gente ia ficar lá conversando, fazendo alguma coisa lá E depois a gente ia embora, aí beleza Quando a gente chegou lá, só tinha algumas pessoas lá Não é lembro quem era direito, me lembro uns três aí que tava lá Aí eu e o Simon, que anda comigo né? E mais um outro, que eu esqueci o nome, a gente foi e decidiu comprar alguma coisa pra beber né? Com uma rodoviária, ela aperta, a gente foi lá A gente foi lá, a gente não, tá, é caro lá e também não tinha quem a gente queria Então a gente foi e fomos por outra rua Só que a gente nem tava imaginando, a gente tava era de boa assim Só que essa rua, essa rua tava vazia E a gente não viu isso, a gente não viu que a rua tava vazia E então a gente foi passando por essa rua Quando a gente viu lá na frente, tinha um cara com mulher na garupa Tinha mais outro cara com outra moto E eu já fiquei bem assim Ah, deve ser nadinha né? Normal Mas aí meu amigo, o cara quando ele ia na moto Ele foi passando assim, já foi parando O outro cara que tava na frente, já parou na frente da gente, falou Para esse grandão aí, para esse grandão aí Na hora, eu nem tava acreditando, eu fiquei bem assim ó Eu tava querendo correr, mas Eu tava querendo correr, mas eu não tava querendo correr E eu acho que não sei, eu acho que foi um pânico Uma paralisia assim, eu fiquei Na hora eu nem pensei direito cara E aí então O cara roubou meu celular É, eu fiquei Puto velho, eu fiquei Eu fiquei Eu fiquei mais ou menos uma semana velho Com raiva cara Sabe aquela raiva, aquela raiva que você sente assim E você tem a raiva E aí você sente a raiva E aí você tá com a raiva É essa raiva cara Além disso tudo Eu fui perceber né Assim Porque a primeira vez que eu fui assaltado né Eu fui perceber assim Quando Chega na Falar Eu fui assaltado Aí a expressão da outra pessoa Chega muda Ela pode Você pode tá fazendo a piada ali Fazendo Não sei o que que for Fala Eu fui assaltado A pessoa chega muda assim ó Aí sabe o que que ela pergunta pra você? Como é que foi então? Arrobaram o meu celular Não, não, fala como é que foi Não quero levar esse pólen Não quero saber Conta como é que foi aí Pra eu saber o que que eles pegaram de tu Fico mais interessado na história Do que No que tu passou ali Eu mesmo imaginava que Quando eu ia ser assaltado Eu ia Eu ia bater nos caras assim O cara ia vir em meu Invocava o prosseguir nele assim O Jack Chan Voltava os meus 5 anos de WWE Que eu tinha aprendido Assim Tá Eu ia sair por cima ali E o cara ia ficar todo machucado Eu só fiquei assim Querendo correr Mas eu não Não corria Aí quando a gente vai contar pra outra Eu fui assaltado Aí ela fala Por que que tu não correu? Eu mesmo Meu amigo Se eu corresse ali O cara podia tá com a arma Eu não sabia Eu não ia arriscar O cara podia tá com a arma Foi Pá Pá Até que eu podia ter corrido Cara Se eu não tivesse ficado paralisado Mas eu não corri Então foi isso né A grande Jornada No meu primeiro Assalto Aqui no Brasil Uma coisa que acontece Muito pouco aqui E é esse o vídeo né Agora o canal vai voltar É claro Inscreva no canal aí Pra você não perder Os próximos vídeos Que agora eu vou Vou tá postando É isso aí Se você gostou do vídeo Mostre pra um amigo seu aí Que não conhece o canal Ah Tem um menino magro lá Falando que foi assaltado Manda o vídeo pra ele Pra ele não ficar paralisado também Mas se ele tomar o tiro Não é culpa minha não É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Falou E nós É isso aí Isso é minha vida Isso é minha vida E aí E aí E aí